A sala de cinema mais pequena do mundo está na Praça Luís de Camões, em Lisboa, dedicada ao cinema de animação. Nesta sala cabem apenas 15 pessoas. Logo à noite, às 21h30, os 20 filmes, o enumerado, Pedro Infante e Sarita Montel. Era assim, no século passado, o cinema viajava de carrinho e levava a sétima alta aos quatro cantos do país. Na magnífica sala do clube desta localidade. O ambiente do cinema itinerante chegou agora à cidade de Lisboa, em tamanho pequeno. Entrará! A próxima sessão vai começar. São grátis? O mais pequeno é chamado do mundo? A sessão está prestes a começar. No cinema mais pequeno do mundo escolhem-se os lugares e na tela branca, a Lanterna Mágica projeta os mais pequenos filmes de animação. Há muita magia, o que quer dizer que nós passamos muitos filmes de animação. Temos quatro programas diferentes e são filmes de animação que têm uma característica especial. São filmes pequenos, com uma duração máxima de dois minutos e que cada sessão tem uma duração, como é o festival mais pequeno do mundo, também pequenina, de 15 minutos. O espaço é pequeno, mas o colorido da tenda encha pra São Luís de Camões, em Lisboa, e desperta a atenção de quem por aqui passa. Pela curiosidade, pelo colorido mesmo, chamou a atenção, achei interessante as máscaras e é isso. Estamos curiosos com o que vai ser essa apresentação. A mais curta viagem ao mundo do cinema deixa o público encantado. No final de cada sessão, os filmes vão a votos e o realizador mais votado é depois galardoado com o prémio Amendoim de Ouro. Adorei, foram cinco filmes, creio, todos curtos, mas muito simples e com uma criatividade simpática. O que é que acharam então dos filmes? Interessante, tem que estar com a mente bem aberta, para captar a ideia, mas bem legal. Este mini paraíso dá início ao Festival Monstra, que decorre em várias salas de cinema da cidade, até ao próximo dia 18 de março.